Quando você descobre que está grávida, provavelmente você terá muitas ansiedades, muitos medos. Mas com certeza, através de uma conversa com seu obstetra, principalmente relacionada ao parto, você conseguirá dirimir todas essas dúvidas. Essa conversa vai ser esclarecedora para você nesse momento. Eu tinha muito receio no início em ter o parto normal. Mas conversando com o meu médico, que me explicou de uma forma mais detalhada em relação aos dois partos, eu optei hoje por ter o parto normal. O Miguel, na verdade, é o meu terceiro filho, como os médicos contam. Tive a Helena, cesárea, e tive uma outra gravidez que eu tive que fazer cesárea também. Com o Miguel, o médico que fez o acompanhamento de pré-natal, ele me indicou que eu fizesse uma cesárea também, porque parto normal eu correria o risco de romper as cirurgias anteriores. Então eu fiquei um pouco assustada, queria muito parto normal, parto humanizável, como chamam agora. Mas feliz ou infelizmente tive que optar pela cesárea e foi super tranquila. Minha recuperação foi muito boa e o Miguel está aqui, firme e forte, saudável e fofo. O primeiro ponto que a gestante precisa lembrar para ter um trabalho de parto tranquilo, para ter um parto natural, é a questão da gravidez ativa. Ela precisa estar ativa durante a gestação, fazendo exercícios, hidroginástica, um acompanhamento com o profissional. Ela precisa se informar bastante. O ponto principal hoje para o parto natural é a informação. Então, buscar evidências científicas, porque não é qualquer livro, não é qualquer site que te faça uma informação positiva. Hoje o parto precisa ser baseado em evidências científicas. O que é isso? É aguardar até as 42 semanas para o nascimento do bebê, é esperar o trabalho de parto vir naturalmente, é ter uma gravidez ativa. E a mulher hoje pode buscar o acompanhamento com uma profissional, que se chama doula. A doula faz esse acompanhamento durante a gestação, trabalho de parto e no pós-parto. Ela acompanha a mulher desde o início, trazendo informações, fazendo exercícios físicos, que vão desencadear um trabalho de parto mais rápido e automaticamente um desfecho positivo, que é o parto natural. Em relação ao meu parto, eu sempre fui uma pessoa que pensava em não sentir dor do parto. Eu pensava, não, eu não vou sentir, eu vou fazer uma cesárea. E já tinha isso bem lógico na minha cabeça. Quando eu engravidei do Henrique, eu comecei a fazer várias pesquisas. Vi que o parto normal é muito benéfico para a mulher e principalmente para o bebê. Então, eu comecei a me informar. Como eu falo sempre para minhas amigas, para quem hoje em dia eu procuro propagar essa ideia. Informação, gente. Tem que se informar. Não adianta você querer um parto normal sem se informar, porque hoje em dia tem muitos fatores que vão lhe deixar desanimada para o parto normal. Então, tem que se informar, tem que ver o que é melhor para você e para o seu bebê. Não sou contra quem faz a cesárea. A cesárea é maravilhosa, salva vidas. É uma coisa que realmente é abençoada por Deus nas mãos dos médicos. Mas tem casos que a cesárea é necessária. Não são todos. A maioria, os bebês nascem... É comprovado, se vocês fazerem um estudo, que os bebês nascem muito mais saudáveis, de parto normal. Fiz um curso também me preparando sobre todos os cenários que podem acontecer no parto normal, desde os pródromos até o expulsivo, até a fase de saída da placenta. Então, eu tentei aprender tudo. Não sei, como eu sempre falo, Sayara, você quer ter um parto normal? Vou tentar. Não sei se vou conseguir, porque isso a gente não sabe. Você vai para a maternidade, mas você não sabe. Pode acontecer outro cenário e lá você tem que tomar cesárea. Como eu digo, dependendo do que o médico indicar. O parto normal me assustava. Justamente pelo fato de ouvir vários relatos do parto normal ser bastante traumatizante para a mãe. Tanto para a mãe quanto para a criança, porque ambos sofrem, né? E eu preferia o parto cesárea. Só que em conversas, em conversas com a minha obstetra, conversa com amigos recentes, que tiveram filhos recentes, e vários palestras que eu assisto, eu acabei me preparando para o parto normal. Por quê? Porque hoje em dia o parto normal é o mais indicado, exatamente pelo fato de eu poder estar com a minha filha logo depois, logo em seguida do parto, poder ficar com ela e poder ficar bem depois disso. O pré-natal adequado irá dar a você, mãe, a certeza e a segurança de um parto seguro e tranquilo. É muito importante que esse pré-natal seja realizado. O parto certamente gera uma grande ansiedade para essa mãe. Mas você, mãe, não deve ter medo. Você deve ter tranquilidade, ter uma ótima conversa com o seu obstetra para esclarecer as dúvidas e perceber com ele qual vai ser a melhor indicação, se será um parto normal ou um parto cesárea. Para a gestante conseguir um parto natural, a primeira coisa que ela precisa fazer é se informar, estudar, buscar bastante informações, baseada em evidências científicas. Ela pode buscar um acompanhamento com profissionais que sejam aptos a acompanhar esse parto naturalmente, ou seja, um acompanhamento com enfermeira obstetra ou com uma doula, que são profissionais que vão acompanhar durante a gestação, trabalho de parto, parto e no pós-parto. As mulheres, as evidências científicas mostram que as mulheres que são acompanhadas por essas profissionais, enfermeiras obstetras, doulas ou obstetrizes, têm um desfecho positivo em relação ao parto, conseguem um parto natural por ter esse apoio, por ter esse carinho. A gente sabe que o trabalho de parto é longo, ele é demorado. Tem mulheres que têm trabalho de parto de 6 horas, tem mulheres que têm trabalho de parto de 12, 24, 48 horas. Então a gente precisa relembrar quais são as indicações de cesariana, as verdadeiras indicações. A gente fala muito que a questão da circular de cordão é uma indicação de cesariana. A circular de cordão não é indicação de cesariana. O cordão enrolado no pescoço é como se o cordão estivesse enrolado no pé do bebê ou no braço, porque dentro do útero, no ambiente intrauterino, o bebê não respira pelas vias aéreas superiores como nós respiramos. O bebê recebe todo o sangue e oxigênio através do cordão umbilical e da placenta. As indicações de cesariana são descolamento de placenta antes do trabalho de parto ou durante o trabalho de parto. A DCP, que nós chamamos de desproporção céfalo-pélvica, não é a questão da mulher ter passagem ou não, que se fala muito. A mulher ter passagem, isso não existe. A gente vai saber se ela pode ter um parto via vaginal durante o trabalho de parto, que pode acontecer justamente a desproporção céfalo-pélvica, que em algum momento da descida do bebê ele não se encaixou e a dilatação não evoluiu. A gente sabe que a mulher, para o bebê poder nascer, a mulher precisa ter até 10 centímetros de dilatação. Quando ela tem 10 centímetros de dilatação completa, o que acontece é a descida do bebê para o bebê poder nascer. Prolapso de cordão também é uma indicação de cesariana. O bebê, para ele nascer, ou ele precisa estar em posição cefálica, que é quando a cabecinha está virada para baixo, ou em posição pélvica, quando ele está sentadinho. Aí sim o bebê pode nascer via vaginal. Mas bebê transverso, que é bebê atravessado, é indicação real de cesariana. Eu sempre fui adepta do parto normal, a princípio porque a minha mãe sempre dizia que ela teve todos os filhos dela em casa, com parteira, e que o único, aliás, todos não, ela teve cinco filhos. Quatro foram em casa, com parteira, e o único filho que ela teve, que ela diz, na cidade, no hospital, foi cesariana, e ela não gostou da experiência. Então, eu passei a minha vida inteira escutando essa história. Então, eu sempre pensei, sempre fui adepta do parto normal, por conta da experiência da minha mãe, e depois da experiência das minhas irmãs, que também tiveram normal, e normal é normal, né? Se está tudo bem com a gestação, por que não? Eu não gostaria de me meter a uma cirurgia para ter o meu bebê. A cesárea também tem a sua importância. Antes do ser humano dominar essa técnica, essa cirurgia, quantas crianças não faleceram, quantas mães não faleceram, porque realmente existiam motivos para que o parto fosse cirúrgico, e não havia, né, essa, não havia essa chance. Então, eu também, eu acho que a cesárea tem essa importância, quando ela é desejada, quando ela é realmente necessária, né? Em 2014, fui fazer exame de rotina, e acabei descobrindo uma neoplasia de ovário, um CEA de ovário, e eu já não tinha muita vontade de ter outro filho, porque as filhas já estavam grandes. Foi quando tudo acabou, toda vontade, se existisse ainda uma chance, tinha acabado ali mesmo. Fiz a cirurgia no final de 2014, quando foi em 2015, nos exames oncológicos. Eu fui fazer um exame para ver como é que estava, exame de rastreamento, que eles chamam, para ver como é que estavam meus órgãos, e aí tinha um bebezinho lá, de 10 semanas. E aí, renasceu todo o sonho, toda a vontade da maternidade, né, que já não existia mais. E, como eu passei por todo esse procedimento e todo esse problema, o meu parto tem que ser um parto cesariana, e, possivelmente, eu tenho que ser acompanhada por um oncologista, além da obstetra. Agora, eu entrei na 29ª semana. Então, como eu entrei no último trimestre, minhas consultas agora são a cada 15 dias para verificação. Devido a todo o problema, eu preciso ser acompanhada de perto. E eu estou sendo acompanhada por três especialistas, por todos os problemas que já aconteceram, né. Então, a cada 15 dias eu tenho que estar na obstetra, e ela está me orientando o que devo proceder diariamente com a gravidez. E, a partir de agora, a gente vai ver como é que vai evoluir o meu quadro. E aí, vamos, possivelmente, mês que vem, marcar o parto. Agora é um menino. Eu já tenho uma moça com 22 anos, outra mocinha com 10, e agora vem o João Bernardo para fechar a fábrica e para reinar, né, no meio das três mulheres. Mãe, estamos chegando próximo ao grande momento, que é o parto. Nessa hora, é muito importante que você mantenha a calma e siga as orientações do seu obstetra. E aí, vamos, possivelmente, mês que vem, marcar o parto.